Por volta das 11 horas da manhã, nossa equipe fazia imagens do policiamento na região dos trilhos quando um disparo foi efetuado em nossa direção. Os PMs que estavam no local chamaram reforços da Polícia Militar e Civil para identificar o autor. Os órgãos de segurança pública continuam em alerta, principalmente nos locais de vulnerabilidade social. Até o final da semana, a presença policial será mais intensa em Criciúma. A Polícia Militar trabalha com 30 homens a mais que o normal. E a Polícia Civil trabalha na identificação dos autores dos crimes. De acordo com o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, o número de abordagens e revistas durante a madrugada também será maior. O policiamento rotineiro deve ser mantido, assim como o esquema de segurança para o jogo de sábado, que contará com 70 policiais militares. Foram tirados os policiais que estavam na hora de folga, colocados eles de prontidão, e isso vai permanecer até que se possa definir para que a situação cesse. Mas por enquanto, por um tempo indeterminado, nós vamos permanecer com esse efetivo ainda em prontidão. A orientação das autoridades policiais para os moradores é de que qualquer informação seja repassada para a polícia. O delegado regional acredita que quatro pessoas estejam envolvidas nos atentados de ontem à noite, incluindo adolescentes. Olha, desde ontem à noite, das 20h30, nós estávamos com 12 homens da Polícia Civil, hora caracterizados, hora com viatura descaracterizada nos bairros, fazendo o trabalho da investigação e tentando identificar os autores. Ele não descarta a possibilidade dos atentados terem ligação com outros atos executados em todo o Estado. De acordo com ele, os ataques são uma reação do crime organizado contra o sistema prisional de Santa Catarina. Acredito que sim. Eu não vejo, eu vejo realmente uma relação exatamente em Blumenau e Navegantes, Florianópolis, Itajaí e Criciúma, nessa madrugada que passou e naquela primeira em Florianópolis. Com os telefones celulares, que infelizmente ainda é uma deficiência do nosso sistema carcerário, ainda consegue colocar telefone celular lá dentro e a partir desses telefones, eles se comunicam entre uma e outra equipe ou uma organização dentro do presídio. Qual? Não sei. Mas que são organizados e são, cabe a nós agora do Estado, enquanto Polícia Civil e Polícia Militar, reagir à altura. Já o comandante da Polícia Militar acredita que as ações ocorridas em Criciúma não tenham ligação direta com os outros casos. Acho que por imitação é possível. Por contato entre marginais, eu já acho uma coisa um pouco mais remota. Mas de qualquer maneira, se está em uma fase inicial de verificação dos fatos, principalmente o trabalho da Polícia Civil de investigação está em uma fase inicial, e obviamente que não dá para descartar nesse momento nenhuma hipótese.